Outros caíram no golpe? Infelizmente caíram. É, né? Mas aí o que eu fiz? Eu gravei vídeos para as outras plataformas falando que o meu Instagram tinha sido invadido, que tudo aquilo não passava de um golpe, eu não vendo nada. Eles estavam mandando links de live. Eu falei, gente, eu não faço live. Eles mandam o link da live para a pessoa entrar nesse link? Para cair no golpe também. Para cair no golpe, né? Exatamente. E as pessoas me mandando direto, quando que é a televisão? Aí eu começava a ficar assim, desesperada. Eu falei, gente, não sou eu. Será que teve gente que fez depósito, depositou? Eu depois... Aí o que aconteceu? Eu fiz o B.O., igual ele falou. Tentei falar com o Instagram, depois eu fiz o B.O. E depois, de muito custo, sabe? Eu consegui reaver a minha conta.